Mineiro das camisas. Preço baixo, qualidade alta, frete gratuito para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes. Link no comentário fixado. Ah, eu acho triste, né? Eu acho triste para o torcedor que não pode viver isso, né? E principalmente a falta que faz para os jogadores, né? Para o nível de jogo, né? Eu vivi isso na pele, eu estava acostumado a jogar no Mineirão, a gente era super forte no Mineirão e de uma hora para outra lá, por causa daquelas reformas para a Copa do Mundo, a gente ficou sem o Mineirão, meu irmão. Pô, quase caímos, foi uma confusão do caramba, o time não se encontrou mais, porque realmente o Cruzeiro é muito forte no Mineirão ali com a torcida. É impressionante como a gente depende desse apoio, a gente viu isso ano passado, né? E eu já vivenciei isso quando eu joguei aí, no passado, entendeu? E tomara que se resolva logo, né? Agora tem que ser justa a parada, né? Essa cobrança tem que existir, né? Porque eu acho que, pô, é legal, Mineirão. A gente sabe, pô, né? Que esses estádios sempre fazem, na Argentina, do River Plate, pô, tem shows lá maravilhosos, tal, né? Os DVDs que eu conheço. Pô, é uma vez ou outra, né? É muito mais jogo do que show, né? Entendeu? Então, pô, uma vez ou outra, uma situação dessa ontem, um final, né? Um final de carreira do Skank, pô, mexeu com milhares e milhares de brasileiros, marcou a vida dos brasileiros. Pô, não é uma gravação de um DVD, não é um show qualquer, beleza. Mas tem que sempre haver mais jogos. O cuidado principal é para jogos, né? Eu acho que está na cultura, faz parte do futebol brasileiro Mineirão, gente. Então, fico triste com tudo isso, que o torcedor está deixando de curtir isso e, além de estar sendo totalmente prejudicial aí para o nosso time. É, não dá, não dá. Isso aí tem que mudar e as autoridades têm que resolver essa história. O governo fez um contrato, agora a situação está com eles, né? E o que eu achei bacana, Ovalu, no protesto convocado, e os torcedores estão postando isso, não é forçar o Cruzeiro a aceitar qualquer coisa, né? Porque o Gabriel Lima, que é o senhor do Cruzeiro, ele foi muito claro aqui, dizendo o seguinte, numa live que a gente fez, o Cruzeiro chegou lá e falou, Minas Arena, você vai pelo menos faturar. O que você faturou no ano passado com o Cruzeiro, isso a gente te garante. A gente controla a operação, o Cruzeiro vai ganhar mais, o governo vai ter que pagar menos, por que não pode se aceitar isso? Ah, não sei, tem alguma limitação jurídica e tal? Pô, vamos ser mais claros, né? Vamos ser mais claros. Por que todo mundo não pode ganhar? Só um que tem que ganhar? O estádio, sem o Cruzeiro, ele não é nada. Essa que é a verdade, eles não fizeram os cálculos lá? Você teve, né, Ovalu, que 20% só é de show. Então, o governo vai ter que desembolsar tudo aí que vai ter, porque se não tiver jogo lá e caminha para não ter, hoje o acordo está cada vez mais distante, por isso o torcedor está fazendo essa mobilização. Por que não pode? O governo tem que ter uma atitude mais severa, tem que ter uma atitude mais severa para chegar e falar, ó, isso aí não dá, é dinheiro público, é uma parceria privada, sim. Foi feito um contrato lá, foi, que foi pago com dinheiro público também, sim. Erraram as partes? Erraram. Mas agora, meu amigo, tem que dar um jeito para resolver, tem que dar um jeito para resolver. E o consumidor, que é o torcedor, ele merece explicações e acho mais do que válido desse protesto, repito, que seja pacífico, que não atrapalhe nada, que não quebre nada ali no centro, que depois tenha mais protesto, porque essa situação tem que ser resolvida. E acho que vai, além de tudo, não tem que ficar a Minas Arena fazendo algumas postagens, provocando. O estádio está para servir o torcedor. A principal finalidade é o futebol. Pode ter show? Claro que pode. Inclusive, ontem... Deve ter show, né, Samuel? Sim, ontem o Fabrício falou aí. Uma festa maravilhosa lá do Skank. Mas é claro, o estádio não foi projetado para show, né? O estádio tem muita falha que casa de show que é competente não vai ter. Então é o futebol e que isso seja resolvido. E quando você teve lá, Paulo, eles falaram, 20% só da receita, esse valor vem de show, 80% do futebol. Então qual o sentido de você não ter o futebol lá? Você não chegar e falar ao Cruzeiro? Qual o sentido? O sentido é prejudicar o Cruzeiro, irmão. Porra. É. O sentido é prejudicar o Cruzeiro. Todo mundo está vendo isso. Por isso eles protestam a torcida aí. É mais que justo, mais que certo. Entendeu? E ainda mais, ô Fabrício. Ô Fabrício, ainda mais. Porque o Atlético vai ter o estádio dele agora, né? É só o Cruzeiro. É só o Cruzeiro. Ó, a Minas Arena, o governo, o Mineirão. Tinha que carregar o Cruzeiro aqui, ó. Tinha que carregar o Cruzeiro aqui, que sapecou média de público histórica ano passado. Deu uma baita receita. Então, o torcedor tem que entender esse lado do clube. Comprou a briga, vai até o final. Porque isso aí vai ter que ter uma solução que seja vantajosa para o Cruzeiro. E aí, Valor, Fabrício? É.